E aí pessoal, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês a instalação que eu fiz aqui, ó, do escape Fortuna na FAN 150 SDI 2015. Ó, pessoal, depois de ter dado uma lavada boa nela, vamos ligar aqui nela. Lembrando que ela, eu uso ela no etanol, e hoje está marcando 12 graus, mas ela pega certinho, pessoal, deixa o foco aqui. E aí 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 E aí